Saudação galera, Danilo Ramos 85 mais uma vez aqui no canal Beleza galera, esse vídeo aqui eu vou falar um pouco baixo porque são exatamente, deixa eu ver quantas horas aqui São exatamente 11h23, eu acabei de sair do curso Tô revisando a matéria que eles deram lá hoje, beleza? Então eu tô trazendo aqui pra vocês esse vídeo A matéria é subgramática, se a gente vai enganar a linguagem, funções da linguagem E vamos revisar aí meus amigos, vamos revisar E se ainda der, hoje mesmo eu trago outro vídeo com eu realizando os exercícios, funções da linguagem Seja na internet ou seja nas apostilas que eles deram, beleza? Que a gente vai trazer todos na maioria Beleza, tranquilo? Dedicação sempre, rusticidade sempre Vamos lá galera A função da linguagem, antes de a gente entrar na função da linguagem A gente tem que saber algumas coisas, né? Todo mundo sabe que a língua, seja portuguesa, seja qualquer língua, tem os seus códigos, né? Tem os seus mensais, tem as pessoas que recebem, tem as pessoas que emitem, né? Por isso que a gente trabalha nas funções da linguagem, né? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos lá Aqui as funções da linguagem, já tá, eu tenho aqui São seis, beleza? São a do emissor A do receptor A do código A da mensagem A da metalinguística A da metalinguística A da metalinguística Poética Deixa eu ver se dá certinho Acho que eu confundi algumas, calma aí Vou botar uns nomes aqui já que todo mundo já tá conhecido Familiarizaram, tá? A emotiva com nativa ou apelativa é... calma aí eu acabei na branca, mas eu tenho psicólogo, cara mas eu tenho que terminar o negócio lá do serviço militar, né eu tenho que ir lá na junta, pegar o meu certificado de reservista no meio dia vai ser brabo mas você sempre supera isso aí vamos lá, emotiva, conativa ou apelativa temos também a metalinguística linguística temos também a do canal acho que a metalinguística é igual a do canal, se eu for enganado, meus amigos é a poética poética referencial sinal 1, 2, 3, 4, 5 fática que essa é... marcou bastante 1, 2, 3, 4, 5, 6 e é isso aí temos 6 aqui no quadro agora vamos dar ênfase, tá galera, vamos lá, vamos dar ênfase, tá ok? é emotivo o que vai caracterizar o texto por ser emotivo, tá bom? bom bom, pra ser emotivo o texto vai ter que ser em eu ou seja, a primeira pessoa do singular ele vai estar escancarado ele vai estar escancarado quando você estiver lendo o texto? não, não vai estar escancarado geralmente ele vai estar oculto o que vai evidenciar para a função ser emotiva os pronomes quais são os pronomes que geralmente tem na função emotiva? me esse é o que mais vem na minha cabeça e foi o que eu mais estava aprendendo lá no curso era o que mais tinha nos exercícios que eram de função emotiva o resto tá certo bom, vamos lá conativo ou apelativo essa aqui é a famosa mídia, né? é a famosa coisa que a mídia usa na função conativo ou conhecida também como apelativo ela vai ser de modo imperativo pra quem não sabe o que é o apelativo é mandar mandar, orquestrar algo e vocativo pra quem não sabe o que é vocativo chamamento beleza? ei, ou por aí vai vamos falando com o nativo ou apelativo pelo vocativo com a fática que já a gente vai saber qual é a diferença, tudo bem? tranquilo? vamos lá a meta linguística é nada mais nada menos na verdade vamos pular para uma poética que é mais fácil que é mais fácil de lembrar a poética é basicamente o rompimento o rompimento da norma que a gente conhece no português que é o rompimento do sujeito do verbo do cumprimento então a poética é o rompimento né? é o rompimento rompeu aqui porque se a gente for pegar galera o que significa rompimento? vai ser tipo, a gente pode escrever igual não sei se vocês sabem a literatura, igual no futurismo literatura você pega qualquer palavra e vai jogando no negócio vai jogando vai jogando no texto então do que seria a forma poética não tem nexo não tem muito nexo a forma poética vamos lá referencial referencial é basicamente galera referente referente aqui no caso eu botei aqui na minha teia o uso da denotação denotação é uma coisa que a gente tem que saber denotação significa dicionário é tudo no sentido real no sentido tipo bolo bolo é uma comida essas coisas do dicionário e conotação é uma coisa do sentido figurado criado entendeu? bolo bolo pode ser uma coisa no céu enfim bolo é uma coisa gostosa doce enfim é uma coisa que eu estou criando beleza? beleza, vamos lá fática que é a mais importante já falei da metalinguística mas também já já pulo pra ela já falamos aqui da referencial fática a fática basicamente é o que a gente é é o que eu estou promovendo aqui eu estou conversando com vocês eu estou dialogando com vocês de certa maneira então a fática é nada mais nem menos que um diálogo certo? por exemplo oi como vai? ei liga para mim aí você aqui pode falar uma inflamação aí você pode falar pô Daniel então você tem que ser evocativo ser correto porque ele está chamando hein? não, porque você está dialogando com alguém então sempre quando você está dialogando com alguém dependendo do contexto lá do texto vai ser uma função fática tá ok? e a metalinguagem é parecida com a referencial que é o sentido que é o sentido denotativo na verdade isso daqui é aquela famosa redação que você fala, fala, fala e não chega a lugar nenhum você vai falar da Mata Atlântica começa lá a Mata Atlântica ela tem tantos e tantos quilômetros ao quadrado ela também abrange diversa fauna e ela está em extinção é basicamente isso você fala o texto inteiro sobre a Mata Atlântica então essa é a função metalinguística entendeu? é isso a função o significado da função metalinguística beleza? então eu trouxe aqui para vocês as 6 funções da linguagem beleza? e já já se Deus quiser eu trago o exercício aí para vocês eu realizando beleza? é isso aí Danilo Ramos 85 Brasil Selva é isso aí